A globalização é o crescimento da interpendência de todos os povos e países. A globalização da economia atinge diversos fatores, como a produção, economia, comércio e publicidade em escala mundial. Os efeitos da globalização são diversos, como a comunicação mundial, o aumento do desemprego, a concorrência de novos fatores econômicos, ônus de terceiro mundo, entre outros. Neoliberalismo é a intervenção do governo de maneira indireta na economia. Os teóricos neoliberais acreditavam que a peça fundamental da economia de um país era o controle de preços. A liberdade econômica continuaria a existir. O governo teria a função de combater excessos de livre concorrência e o controle dos mercados pelos grandes monopólios econômicos. No final do mandato presidencial, o Congresso discute as reformas de previdência social, Estatuto do Funcionalismo Público e do Sistema Fiscal, Tributário e Administrativo. A nova política econômica do novo governo deu prosseguimento com o plano real, idealizado pelo presidente quando o ministro da Fazenda do governo anterior. Durante os dois primeiros anos, a moeda estabilizou-se e manteve uma semelhança com o dólar. Além disso, a inflação manteve-se num patamar bastante baixo, levando 25% ao ano. Contudo, as medidas provocaram recessão econômica, quebras de bancos e empresas, assim como surtos de demissões de empregos em todos os setores da economia. Tchau, tchau.